Suzane, Ivon Ristofen, Elize Matsunaga e Ana Carolina Jatobá deixaram hoje pela manhã a penitenciária de Tremembé, no interior de São Paulo. As três tiveram benefício da saídinha de Natal. A saída das detentas da penitenciária feminina de Tremembé começou às 8 horas da manhã. Elas terão 12 dias de benefício e devem retornar à unidade no dia 3 de janeiro. Tem direito à saídinha quem cumpre pena no regime semiaberto, como Ana Carolina Jatobá. Ela foi uma das primeiras a deixar a unidade nesta quinta-feira. Condenada a 26 anos e 8 meses de prisão pela morte da enteada Isabela Nardoni, Jatobá cumpre pena desde 2008. Suzane, Ivon Ristofen, também vai passar as festas de fim de ano em liberdade. Aos 38 anos, ela está presa desde 2002, acusada de matar os pais na capital paulista com a ajuda do então namorado Daniel Cravinhos e do irmão dele. A primeira saída temporária de Suzane foi em 2016. Além das saídas temporárias, Suzane também recebeu da Justiça, no segundo semestre deste ano, autorização para estudar fora da unidade prisional. Hoje, ela cursa biomedicina na cidade de Taubaté. Na mesma penitenciária está Elize Matsunaga, que ao deixar a unidade nesta quinta-feira, mandou um recado para a filha. Minha filha, eu te amo. Te amo, minha filha. A filha dela mora com a família paterna. Em 2012, Elize foi levada para Tremembé, após confessar que matou e esquartejou o ex-marido, o executivo Marcos Matsunaga. Durante a saídinha, as detentas precisam seguir uma série de regras. Entre elas, permanecer no endereço indicado. Aquelas que não voltarem até o dia 3 de janeiro, podem ter o benefício cancelado e retornarem ao regime fechado.